O Fernando está numa ansiedade para chegar sábado. Ele quer curtir o Balanço Geral nos bairros e por isso fez até convite para os amigos. Estou chamando meus amigos, meus colegas, para virem participar desse evento maravilhoso que vai ter aqui. Já a Eva está na expectativa de sair com os prêmios daqui. Ainda mais que ganhar um prêmio que a gente precisa. Nossa, só o ouro. É bom demais. Quem participar do Balanço Geral nos bairros em Trindade vai concorrer a um presentão da construção da irmã Soares, o Enxoval dos Sonhos oferecido pelas lojas Bem Me Quer, a um curso integral de graduação à distância que vai ser oferecido pela Uni Evangélica, um caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo e a um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Então pessoal, venha para o Laraguimarães esse final de semana para poder concorrer. Assim como eu, tu vivo, está concorrendo. Espero que eu vou ganhar, mas venha participar com a gente. Além dos presentes, também vai ter diversos serviços oferecidos pela Prefeitura de Trindade, como emissão de documentos e atendimentos médicos. O grande palco dessa festa será esse parque, o Laraguimarães, que fica no setor Cristina 2, aqui em Trindade. Além de todos os prêmios e também os serviços sociais, vai ter muita música boa, com shows aqui para toda a família. E o programa Balanço Geral nos Bairros vai ser transmitido daqui. E você não pode ficar fora dessa. Quem vir aqui não perde não. Nós estamos pertinho de Goiânia. Estamos por linha aqui que não vamos curtir Balanço Geral no bairro. Vai errar a criançada para se divertir. Tá certo. Já precisou você sair com um caminhão de prêmios? Ia ser ruim não, né? O mercado. Ia ser bom, né? Ia, né? A Kemi Eduarda é fã do Balanço Geral e não vai perder essa grande festa. Eu vou estar lá no Balanço Geral, sábado. Loares, eu quero te ver. Só lembrando que para concorrer aos Super Prêmios, basta retirar o seu cupom nas lojas Irmão Soares, lojas Bem Miquer, Campos Unievangélica, Supermercado Estatico, lojas Novo Mundo e em Trindade, no Centro Administrativo Pedro Pereira, Secretaria de Assistência Social e Crais Marcelo Barbosa. Então anote na agenda a edição especial do Balanço Geral nos bairros é esse sábado, a partir das 8 da manhã em Trindade.